Pega o boi vaqueiro, traz ele amarrado, a vida brigada é sua profissão Pega o boi vaqueiro dentro dessa manga, você é o herói do nosso sertão Pega o boi vaqueiro dentro dessa manga, você é o herói do nosso sertão E essa vai pra todas as pedras de boi do meu Brasil, isso é Laerte Lins Desde menino meu destino é ser badeiro, pega o boi sempre foi minha paixão Tô encorado, tô feliz, é o que amo, minha roupa é perneira e gibão Tô encorado, tô feliz, é o que amo, minha roupa é perneira e gibão Passou ligeiro um boi na minha frente, eu boto o quente no meu cavalo veloz Dentro do mado junto com os companheiros, é cada um por si e Deus por todos nós Dentro do mado junto com os companheiros, é cada um por si e Deus por todos nós Pega o boi vaqueiro, traz ele amarrado, a vida de gado é sua profissão Isso aí, ela querendo mandar onça, chegando aqui pra mais um desafio aqui na Fazenda Morato Bora Mais atrás em as torcidas É isso aí, Vakirama, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Se você não é inscrito aí, inscreva-se E vai deixando o like Deixa o chucalho ativado também pra não perder as notificações aí E você não perder mais nenhum vídeo aqui do nosso canal Comenta aí sobre esse vídeo, sobre as carreiras Hoje, o Vakirama da Onça presente aqui Apresentando o Exu Pernambuco Bora lá, bora continuar o vídeo Hoje o cameraman vai ser, rapaz aí, testado Bora, Cicinho E aí, meu filho Bora, Cicinho, fala do gado aí Pra tuas carreiras, né Hoje vai pra 29 A raposa se passar Vai pra 26 assim de fim se passar E a sujeira vai pra 23 se passar Estamos aí na expectativa que o gado vai embora, né E se pegar também, nós estamos prontos pra ir Que o gado vem dando resultado E se pegar, é uma alegria pro vaqueiro também A carreira passada foi com quem? A carreira passada foi com os meninos de Morelanga Com o Rodolfo, com o B E o menino lá dos Canários Foi embora, graças a Deus O gado teve êxito, né Beleza Aí estamos aí na expectativa, vaqueiro é uma boa, vaqueiro é um lado do êxu Dinheiro aí, vamos Vamos ver se Se bota a corda de novo Se não botar, a vitória é pro gado, né Exatamente Ó, o Adão tá ali, ô, é José bonitinho Não é não, não é não Mostra aqui pra vocês como é que tá Ó, vamos tá preparado Deixa pra vocês como é que tá a mata aqui Os meninos aí já foram conferir E aí, dá pra correr mesmo, hein Ó, vamos pôr a rochada A rochada, viu Então vai correr também? Uhum Espera só a montaria, né Só corre três por vez aqui Ó, o pessoal aí vai ficar Na passagem do gado aí, né Olha lá, já tem a colecinha Olha lá, já tem a colecinha É Henrique, Hugo e Vinícius, né É E aí, menino, como é que vai ser a carreira aí Diga aí A carreira é depender do gado, né Dá uma brechinha, dá uma cozinha É, tem a brechinha no sistema Se tiver medo de... Já, Tony Medo do raquete pegar o cabelo não solta, né É, isso aí Eu tô doido é que os cabelo pegam em uma Da ibope É, da ibope Os outros filmam Por lá vai raboso Vocês querem deixar um abraço pra alguém aí Deixar algum alô? Só pra vocês mesmos, hein Bora, lorato E aí, Valer É o homem da cancela Você não tem medo de ser atropelado por um raquete desse aí não, na passada? Já tem, mas aqui o cabelo tem que se segurar, né Aqui é um por todos e todos por um Exatamente E se sim, relaxou Raposo Raposo aí, já tá trazendo Demora aí, viu? Tem que sair, viu? Embaço 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 Chele, chele Eu sou rida, não Já falo um de cu Ah! Ah! Vai pra roca pra fora, viu? Enrispedro Fim de semana chegou, o meu cavalo tá selado Tu vai ou não, tu vai pro gado Esse ditado que o povo diz Arranca a tampa e manda gado juiz Fim de semana chegou, o meu cavalo tá selado Tu vai ou não, tu vai pro gado Esse ditado que o povo diz Arranca a tampa e manda gado juiz Bota a alva, cabra fora e vamos deixar de besteira O meu cavalo é fascinado em carreira Sou vaqueiro do sertão e corro lá na madeira O meu esporte é cultura verdadeira A alva, cabra fora e vamos deixar de besteira O meu cavalo é fascinado em carreira Sou vaqueiro do sertão e corro lá na madeira O meu esporte é cultura brasileira É diferente, é diferente Fim de semana chegou, o meu cavalo tá selado Tu vai ou não, tu vai pro gado Esse ditado que o povo diz Arranca a tampa e manda gado juiz Fim de semana chegou, o meu cavalo tá selado Tu vai ou não, tu vai pro gado Esse ditado que o povo diz Arranca a tampa e manda gado juiz Bota a alva, cabra fora e vamos deixar de besteira O meu cavalo é fascinado em carreira Sou vaqueiro do sertão e corro lá na madeira O meu esporte é cultura verdadeira Bota a alva, cabra fora e vamos E aí, velho? Conta aí da carreira aí Foi porra carreira, então Espeitava na bicha ali, mas O cipó tirou tudo de tempo, mas deu certo Vamos pra outra Vamos pra outra, vamos pra os conelos Vamos pra rodar na madeira Vai caer assim Vamos na alva pra fora, viu? 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 Vamos lá. Bora, Major Bota ao final E se não você animar aí E vinha ela vai pra corda O que cai e cair foi grande Nós não estamos treinando Mas bom é assim Só caio quando pega E se não pegar tendo uma corda E se não pegar tendo uma corda dessa aí Eu acho bom que a turma vem E se ainda está cansado, não está? Negoso, negoso Os homens estão de parabéns. Vamos ainda tirar a corda para amarrar, mas não conseguimos. Perderam a corda agora. Olha aí. Tiraram a corda para amarrar com essa aí, ó. Corre-se agora, Cicinho. Acho que vai correr aí a 100 de esquina ou a... A vermelhinha, a 100 de esquina. Porque eu não tenho certeza. A mochinha. E outra? Só é? É, pode ir, eu vou botar a outra. Maduro. Eu estou achando que 100 de esquina vai aparecer na foto. Vai. Porra, menino. Estou no destino, mas onde vai? Olha aí. Para ele pequeno, você está com a planilha na foto. É, é, porra. Primeira carreira. Carreira sem graça da época. Primeira carreira não. Primeira carreira é ruim. Oí? Então eu tenho uma carreira nova aí, ó. Oi? Pega aqui, tá? Não, mas faz o segundo marcarreira. É marcarreira da peste dele. É marcarreira da peste dele. Só não cozinhar hoje. Música Música Deus me deu bom e talento, sou poeta dos carranhos, me inspirou. Música E nos caminhos da vida, tenho tudo o que mereço. Vou e volto sul e venço, numa luta sem medida, nessa estrada comprida, só Deus é quem me domina. Com uma proteção divina, canto grave e faço show, nasci pra ser o que sou e o que eu sei ninguém me suja. Eu vejo Deus no meu verso, no meu dom de inspiração, na minha imaginação, em todo o grande universo. É isso aí vaqueirama, dia 9 de abril estarei em Iati, Pernambuco, fazendo aí mais uma cobertura. É a sétima pega de boi no mato, é na fazenda Erimitão, com 8 vagas de 400 e 5 vagas de 100 reais. Então, toda a vaqueirama de Iati região, estou convidada a participar desse evento, na organização aí de Daniel, Sota e Família. Rapaz, olha, faz como se enganchou agora, viu? Quem foi lá para frente? Foi Vinicius, Vinicius, não? Foi a primeira vez que veio, está bom, nunca tinha vindo para a serra. E aí, chegou num cantaculado que estava difícil de sair, não estava? Lá onde eu pedi ela, naquele canto, ali para baixo tem uns pau arrochados, entrei com ela imprensando, mas lá deu meio errado. ... Vai, tu maio! Eu pensei, eu quero vier o marco, que eu quero virar. Lá de novo, vai, eu quero vim lá! ... ... Vai, tu maio! ... ... ... ... Opa, não tu não tu! veterans, não tu! Esta é coiceira, hein? Mas deixa a corda. Passa a costa. Vem com a mão, hein Manuela! Pega ai, não deixa ela virar a cara não. Pega ai Rubi, não. Um deixa virar a cara não. Arroca-corda! 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 Amarra essa cacorda! Arroca-corda! Mano dela assim! Era sujeira, agora é a corrada com costela! Deu aqui! As caras delas é paratazinhos! Um homem tem sangue! Um pouquinho! vai agora só essas três da saideira aí fazer o bonito agora que minuto de silêncio você quer ver o vídeo na internet depois vai dar bom isso aí se ela não quisesse mudar o meu jeito nem achasse defeito por eu sendo ativo eu juro que eu daria o coração pra ela e levaria ela pra o lugar que eu vi eita forrozão alô meu parceiro mas não é o caminhoneiro e a turma de novo quer show boiás eeeh 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 agora esse pau ainda entrou aí eeeh diga aí como é que foi isso aí é isso senhor foi bom foi bom os homens estão de parabéns foram de parabéns vinha e botaram botaram para a mosca pôr mesmo viu mas o gado foi embora mais uma vez e as portas estão abertas quem quiser vir é bom é bom é quando o negócio é acolhado né é sinal que tanto o vaqueiro é bom e quanto o gado é bom também foi boa você acabou com ele? vamos correr um aí eles estão querendo marcar o outro aí bora tem perneira aqui tem perneira tem perneira tá ronês tem perneira aqui ó depois dá muito em lá só bora foi para quem tem vai mais nós também vai mais nós bora 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 o que é a lagartixa aí é olha estou nesse lado estou nesse lado vai ser de tu e quem eu e ele e o menino alelu bora bora o que é pão é só o que é pão o que é pão o que é pão o que é pão a lagartixa vai pra fora o que é pão o que é pão se puder não gerar o nef de chatinho eu não aguento o raio não velho você pode pegar pela frente pode arrombar se for aí nós temos um pra lá lagartixa vai para as coques os dois os carros são lagartixas Olha o rarqueiro Nossa linha de herança aqui Era teu vô, né? Era teu vô Passando de Passando de neto para, ou de vô para pai para neto, né? É, passando de geração em geração aí E ainda é dura a coisa, hein? Aí, o rio ainda vai para longe Então, um bocate A gente tem dois anos aí Já está com 20 anos que faleceu E ela está aí ainda, está dura E o arroz, ela tem 20 anos já que faleceu O peitor era dela também, né? Era não, irmão? Era não? Era não Aqui o bicho, olha Pela... A bicha aqui, como é o nome? A fivela aqui, né? Ah Olha aí Os aqui estão prontos Como é teu nome? Vai pegar a lagartixa aí tem que ser bom Olha, o Zé Bonitinho, como é teu nome? Lucas Lucas É Lucas E o Hugo E aqui é a lagartixa Lagartixa, se passar, vai para nove, viu? Aí Vai de novo Vai de novo Eu vejo Deus no meu verso No meu dom de inspiração Rapaz, se não via peixe Ele está onde eu estou Nasci pra ser o que sou E o que eu sei Ninguém me ensina E nos caminhos adindo Tenho tudo o que mereço Vou me volta, subo e venço Numa luta sem ninguém Capelo Bota os pés em cima ou no foda? Bota os pés em cima ou no foda? Bota os pés em cima ou no foda? Eu sei, ninguém me siga Aí, a Raquenama voltando Vou embora aquela pena Deu uma pancada, viu? Alô, José! O Zé levou uma pancada aí, que ele não está... E os dois nós temos volta Deus que vem! Vamos lá e o homem está tudo preparado Bota a morroia, Zé! Quer soltar a outra? E o resto nós botávamos agora! Vamos lá para cima, se o gato tiver paciência e o gato não se espantar muito, nós volta ele para cá Aí! Os homens aí estão de parabéns, viu? Eu e o menino da Onça aí e o Zé Bonito e Rei lá da Serreita O Itaguabutaro foi para feimar o Imbigo mesmo Gostei da carreira É bom! É bom quando o gato vai embora aconchado assim Eu gostei! Show! Aí a... Lagardista ficou com gotas agora? Com nove! Fez nove! Que vem a décima agora com a Sousa União E hoje já há oito dias Dia 27 é a equipe Sousa União Vai estar aí batendo presença, se Deus quiser Num domingo Dez horas da manhã Que vem agora com o gatinho Beleza Gatinho, né? E aí cinegrafista, deu tudo certo aí? Deu! Aí, ó! Oi! É a corda que perdeu era grande? Agora Zezinho, eu quero ver que você bota no gado Que parece que o gado não tá muito bem com você não, viu? Tão intrigada de eu! Vixe, agora... Agora com o negócio desse amanhã do Rio de Aluninho, bora! Calma! Alô, Vakirama! Dia nove de abril Estará acontecendo às sete no Pegue de Boi no Mato Na fazenda Arimitão Em Iati, Pernambuco A premiação aí São oito bois de 400 E cinco bois de 500 Na organização aí De Daniel, Sota e Família E o canal Valne Santos Vai estar presente aí Fazendo a cobertura, se Deus quiser Então toda vaqueirama tá convidada Iati e região É o palco Dessa sétima pega de boi Bora, Daniel! Grande abraço aí pra vocês E quer deixar um abraço aí Pra o Frei Valdevan Que vai estar fazendo a celebração Nesse grande evento aí Nessa sétima pega de boi E toda vaqueirama Todo o público em geral Convidado aí pra fazer esse presente Dia nove de abril Em... Iati, Pernambuco Não deu que o Rio vai ter um barco não Não? Tá vindo aí E aí, cara Vai cair a mata aí E aí que é duro E aí que é duro E aí que é duro, hein, filho E aí que tem um barco não De aufra De pontar Não, não, não É... Transcrição e Legendas Pedro Negri